Mais uma etapa aqui dos nossos estudos, vamos lá. Continuando as nossas videoaulas sobre a legislação educacional, que geralmente é muito cobrada em concurso. Se você ainda não assistiu as videoaulas anteriores, eu peço que assistam para você ter um percurso bem alinhado dos nossos estudos. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o artigo 35 da LDB e fazer uma introdução à BNCC. Espero que você tenha um ótimo momento de estudo. Sabemos que as legislações são um pouco cansativas, mas eu tento trazer para você de forma que a gente vá discutindo, refletindo sobre, e isso acaba auxiliando nos momentos de leitura da legislação e também no momento da avaliação, quando está com o concurso lá na mão para poder estar refletindo e fazendo. Então, a gente lembra muito das discussões e isso acaba auxiliando bastante. Então, vamos lá. Vamos começar a refletir aqui o artigo 35 da LDB. Isso. O artigo 35, ele vem falar um pouquinho sobre o ensino médio. Então, ele traz assim, o ensino médio, que é a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos do ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, vamos pensar, o ensino médio é quando o aluno já está ali concluindo a educação básica, que começa lá na educação infantil e vai até o ensino médio. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Porque o ensino médio, ele também, ele traz aí essa bagagem que já começa a preparar o aluno, o educando, para o mercado de trabalho. Terceiro, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Quarto, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Então, já é no ensino médio, onde os objetivos, eles, de uma certa forma, eles se viram mais para a preparação desse aluno. Seja ele para o mercado de trabalho, seja ele para dar continuidade a um curso superior, mas já é a faixa etária em que se percebe tal maturidade para que possa se relacionar a teoria e prática, durante o ensino de cada disciplina. Na linha A do artigo 35, vem falando já um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso próximo assunto, que é a introdução à BNCC. E o que é que ele diz? A Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Então, isso foi incluído pela Lei 13.415, de 2017. Primeiro, a linguagem e suas tecnologias, a matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Nós vamos ver isso com mais detalhe em uma videoaula posterior, quando eu vou detalhar para vocês a BNCC. para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Nesse caso aqui, o artigo 35, ele já vem trazendo sobre, uma pincelada sobre o ensino médio. Continuando. Nós vamos, então, agora dar início aos nossos estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Vamos começar dando uma introdução, entendendo um pouco sobre essa base, porque isso é cobrado em concurso. Então, eu sempre tomo o cuidado de trazer aqui aquilo que é cobrado, até para que a gente possa também ganhar tempo, e que você também possa ganhar tempo enquanto estiver estudando, naquilo que realmente vai ser provavelmente cobrado, e que você possa se empenhar ainda mais. Então, a base, o que é essa BNCC? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica. Então, lembrando, a BNCC é uma base de caráter normativo que ela acredita em uma aprendizagem progressiva que é essencial a todos os alunos e ela deve ser desenvolvida durante todo o percurso, ao longo das etapas, das modalidades de educação básica. Por que das modalidades? Porque ela começa lá na educação infantil e termina lá no ensino médio. Como surgiu a BNCC? A BNCC não surgiu assim do nada ou simplesmente ideia de alguém e vamos fazer porque vai ser algo bacana para a educação. Não. A BNCC, ela vem depois de todo um ciclo histórico, de toda uma construção histórica para chegar na implementação da base que nós temos hoje. Então, começou lá na Constituição Federal, de 1988. eu falo sobre isso nessa videoaula da Constituição Federal, quem não assistiu, corre lá e assiste. Junto com a Constituição Federal, nasce a LDB, que é a Lei de Diretriz e Base de Educação. A LDB, depois de muito tempo de estudo, ela é finalizada, vamos dizer assim, e é autorizada a ser vinculada e praticada a partir de 1996. Então, nós trabalhamos em cima dessa base. Depois, em 1997, vem os PCNs. Os PCNs são os parâmetros curriculares nacionais. Então, os PCNs, eles eram também parâmetros para que as escolas, os sistemas de ensino, organizassem o seu currículo dentro dos PCNs. Nós tivemos, em 2010, os DCNs, que eram as normas, que são as normas de diretrizes curriculares nacionais. depois de 2010, em 2014, vem o PNE. Então, olha, que é uma linha do tempo, que é mais um ganho para a educação, que é o Plano Nacional de Educação. Em 2015, nós temos a primeira versão da BNCC, foi quando começou a organização para a implantação da BNCC. Em 2016, ela passa pela segunda versão, ainda em estudo, ainda em contribuição. E foi muito bacana, porque houve a participação aqui de muitos educadores, a participação das escolas, todo mundo que estava envolvido na época. em 2017, então, vem a terceira versão da BNCC. Em 2018, ela é implementada. A implementação acontece e ela passa, então, a entrar em vigor a partir de 2019, porque ela conseguiu ser finalizada em 2018, foi quando ela foi, então, homologada. Então, esse é um resumo da linha do tempo da BNCC. No artigo 2º, a BNCC coloca que as aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências. Então, o tempo todo que nós estivermos aqui estudando sobre a BNCC, independente de qual segmento, do infantil ao ensino médio, nós vamos ver muito isso. Na verdade, ela define a aprendizagem dentro dessa capacidade de integrar, de articular, de mobilizar os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores. Guardem bem isso. E tudo isso é como se fosse a gente pegasse isso aí e colocasse num conjunto que vai se expressar em competências. Então, a gente vai ouvir muito, a gente vai estudar bastante sobre as competências da BNCC. A BNCC, ela define um conjunto de dez competências gerais, começamos aqui já a falar das competências, que devem ser desenvolvidas de forma integrada aos componentes curriculares ao longo de toda a educação básica. Ou seja, da educação infantil ao ensino médio, essas dez competências devem ser desenvolvidas de forma integrada. Então, durante todo esse percurso, nós temos que estar atentos às dez competências gerais da BNCC. As competências foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais e de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI. Então, como se fosse o objetivo dessas competências, preparar esse aluno para a vida no século XXI, mas assegurados, lógico, pelas diretrizes curriculares nacionais, DCN, que falamos há pouco lá na linha do tempo, e o tempo todo pensando nos conhecimentos, nas habilidades, nas atitudes, nos valores, que são essenciais para a formação desse ser, vamos dizer assim, num caráter geral. A BNCC se zela também pela igualdade e equidade. O que que significa isso? ao definir as aprendizagens essenciais e estabelecer um ponto de chegada comum, a BNCC estabeleceu um parâmetro de igualdade nacional, que deve ser referência na educação brasileira. Essa igualdade visa segurar o direito de aprender a todos os alunos, garantindo também as oportunidades de acesso e de permanência na educação básica. porém, a qualidade educacional não se garante exclusivamente pelos parâmetros de igualdade. A equidade também é necessária. Então, a BNCC ela traz consigo, vamos dizer assim, esses dois pontos muito fortes, como se fossem assim, o porquê ela veio, porquê que todo esse sistema ele foi repensado, reformulado, implanta-se a BNCC para trazer igualdade e equidade a todos os estudantes brasileiros. E como que eu defino isso? Igualdade, equidade, não seria a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quando a gente pensa na igualdade, é a igualdade é o mesmo para todos, né? Então, tudo aquilo que um aluno estuda, tudo aquilo que ele tem de conteúdo na instituição que ele está ou no estado que ele está, né? Então, eu tenho que dar esse mesmo direito para todos, é um direito de igualdade para todos. quando eu venho falar na equidade, é o que guia o currículo, né? A cada um aquilo de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com o seu potencial, isso é equidade, né? Então, aqui eu tenho dar os mesmos suportes para todos os alunos, né? Que todos eles tenham os mesmos direitos, então, aí eu consigo trabalhar a igualdade e a equidade, que é o que zela muito a BNCC. Segundo a BNCC, as competências gerais, que são dez, né? Eu já havia colocado para vocês, são dez competências gerais, elas explicitam o compromisso da educação brasileira com a formação humana integral e com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Elas foram incluídas no capítulo introdutório da base, que também apresenta os fundamentos pedagógicos que orientam todo o documento. Então, as competências gerais, elas também têm um norte, né? Qual é o desenvolvimento de cada uma, qual é o alinhamento de cada uma para essa formação desse ser, vamos dizer assim, ao longo da educação básica, até de sair lá no ensino médio, né? Então, a BNCC também, ela traz um olhar para essa construção justa e democrática, né? E de forma inclusiva. Continuando, então, nós vamos conhecer as dez competências gerais da BNCC. O que são as competências gerais? Mobilização de conhecimentos, lembram que eu falei um pouquinho antes, né? Que a intenção é mobilizar os conhecimentos por meio de conceitos e procedimentos, né? Porque quando eu falo em conhecimento, eu falo em conceitos e procedimentos. Também por meio das habilidades, quando eu falo em habilidades, eu falo nas práticas, né? Que são cognitivas e socioemocionais. Atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Isso daqui, né? O que diz a base sobre o que são competências é cobrado em concurso, tá? Então, assim, é um texto, né? Que vale a pena ser lido, relido, entendido, né? Porque, geralmente, ele aparece, tá bom? Os dois fundamentos pedagógicos da BNCC é o foco no desenvolvimento de competências, né? Como a gente vai falar o tempo todo, principalmente porque ela traz as dez competências gerais e também o compromisso com a educação integral. Quando eu falo aqui no compromisso com a educação integral, é nessa educação como um todo, né? Que eu vou pensar nesse ser humano aí preparado academicamente, mas também preparado para a vida, né? É como se eu pensasse nesse aluno como um todo. Então, esse é o compromisso da BNCC. Então, ele traz aí como foco esses dois fundamentos pedagógicos. Essas são as competências gerais da BNCC, né? As competências e para que cada competência foi criada. Então, olha bem, conhecimento para entender a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Pensamento científico, crítico e criativo. Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções. Senso estético e repertório cultural. proir e participar das diversas práticas de manifestação e produção artístico-culturais. Comunicação, para partilhar informações, ideias e sentimentos por meio de diferentes linguagens e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. cultura digital, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas com protagonismo. A gente tem falado muito do protagonismo do aluno. Autogestão, para fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e o seu projeto de vida. Com liberdade, autonomia, senso crítico e responsabilidade. E aqui também vem nos lembrar sobre o projeto de vida, que também foi introduzido na base para ser trabalhado no ensino médio. Então, para que o aluno possa, aos poucos, adquirir a sua autogestão. Argumentação para formular, negociar e defender ideias. com posicionamento ético com relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Autoconhecimento e autocuidado para cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. empatia e cooperação para promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, escolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e grupos sociais. E, por último, autonomia para agir com responsabilidade, flexibilidade e determinação com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. O que a gente precisa se ater é que são dez competências que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Então, não é pensar nisso aqui só na educação infantil, só no ensino fundamental, só no ensino médio. Não, é um percurso para que quando o aluno educando termine o ensino médio, ele tenha conseguido se apropriar dessas competências gerais que a BNCC traz em sua formação. Então, competências e habilidades. Qual é a diferença quando eu escuto esses dois termos para eu entender melhor a base? Quando eu falo de competência, eu falo de conhecimentos, habilidades e atitudes que capacitam uma pessoa para exercer uma função. Então, quando eu falo em conhecimento, eu falo em algo mais amplo. A própria habilidade está aqui, olha, dentro dos conhecimentos. Quando eu falo em habilidades, eu vou pensar na prática. É a aplicação prática de um conhecimento, de um conhecimento teórico. É o saber fazer. Então, a habilidade é quando eu aplico na prática um conhecimento adquirido mostrando como fazer. Então, essa é a diferença entre a competência e habilidade. No parágrafo único, a BNCC traz para nós, olha, para os efeitos dessa resolução com fundamento no capu do artigo 35 linha A e no parágrafo primeiro do artigo 36 da LDB, percebem, né, que tudo está conectado, né, todos os documentos são integrados, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem. presente na lei do Plano Nacional da Educação, no PNE. Então, lá, né, nos documentos do PNE, ele traz direitos e objetivos de aprendizagem. Então, ele pede, né, para que seja lido competências e habilidades com o mesmo significado que o PNE traz. Então, como as competências fossem os direitos e aqui os objetivos de aprendizagem, que seria habilidade. Continuando. O conceito de competência, né, como eu até disse antes, lá na nossa introdução, é definido, né, como a mobilização de, a palavra mobilização, né, gente, mobilizar, né, vamos tentar aguardar essa palavra aqui, né, dentro desse verbo, mobilização, vem de mobilizar, então, para desenvolver essas competências, o que que a gente precisa mobilizar, né, o conceito de competência da BNCC, mobilizar os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores. Quando eu mobilizo isso daqui, eu consigo, né, organizar as dez competências que serão desenvolvidas aí ao longo da educação básica. Como exemplo, olha aqui a competência um, né, que são as competências gerais da BNCC. Olha, aqui nós temos, né, em tons diferentes, habilidade, o conteúdo, as atitudes e os valores. Quando a gente tem todos esses quatro elementos aqui, né, em conjunto, mobilizados, vamos dizer assim, em cada competência da BNCC, é como se nós tivéssemos já prontinho tudo isso para ser desenvolvido com o nosso aluno, né, com o Educando. Olha bem, valorizar e utilizar, valorizar e utilizar é uma habilidade. Os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, o que que são esses conhecimentos historicamente construídos? É o conteúdo, é o que eu estou estudando aqui, né, com o meu aluno. Para fazer o que? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar. Então, o que que eu faço com tudo isso? Eu vou entender, explicar a realidade, continuar aprendendo, colaborar, isso é uma atitude que eu desenvolvo, né, eu tenho que ter essa atitude. Para que que eu tenho que ter essa atitude? Para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, que são os valores. Então, percebam que dentro da primeira competência, eu encontro a todos os quatro elementos que traz para mim como o conceito da competência na BNCC. Na competência um, eu vou ter habilidade, conteúdo, atitudes e valores e assim por diante, na competência dois, na competência três, quatro, até a décima competência. Então, percebem que é tudo muito encaixadinho? Nossa, mas e para eu guardar, né, como assim? quando eu olho aqui as competências, as habilidades, as atitudes e os valores, uma dica para a gente não esquecer, olha, quando eu pego a primeira letra de cada um deles, olha, conhecimento, a letra C, habilidades, a letra H, atitudes, a letra A e V de valores. Eu tenho a palavra chave. sem a letra E, né, termina com V. Então, olha bem, se eu tenho chave, eu consigo guardar qual é, né, o conceito de competência, ele é mobilizado pelo conhecimento, habilidade, atitude e valores. Então, eu tenho aqui, né, com a palavrinha chave, eu acho que fica assim uma dica para a gente guardar essas quatro palavrinhas aqui, né, chave, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Continuando. No artigo sétimo, traz para a gente que os currículos escolares relativos a todas etapas e modalidades de educação básica, devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada, definida pelas instituições ou redes escolares de acordo com a LDB, que são as diretrizes curriculares nacionais e o atendimento das características regionais e locais, segundo normas complementares estabelecidas pelos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, né, eu já falei em outras aulas, vou continuar falando, vocês vão me ver falando isso várias vezes, que a gente não pode esquecer, né, a BNCC, ela não é um currículo pronto, ela é uma base para que as escolas, os sistemas de ensino, organizem o seu currículo, com aquela parte que é obrigatória, né, já trazida pela BNCC e a parte diversificada, que é o momento de atender, né, situações locais que precisam ser trabalhadas dentro do currículo, mas ela entra como parte diversificada e quem dá, né, essa autonomia, né, quem coloca que isso pode ser feito é a LDB, que é a nossa diretriz, né, a ser seguida as nossas leis aí de diretriz e base de educação, então ela coloca que isso pode ser feito, então por isso, né, a BNCC, ela também vem resguardando, né, essa, essa legislação, né, de acordo com a LDB. E qual é a estrutura da BNCC? A estrutura da BNCC, ela traz uma estrutura para a educação infantil, ela traz uma estrutura para o ensino fundamental, que se divide em anos iniciais e anos finais, e ela traz uma estrutura para o ensino médio. então, nas nossas próximas aulas, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre a estrutura, né, que diz respeito à educação infantil, depois uma outra videoaula falando sobre o ensino fundamental e uma outra sobre o ensino médio, porque são assuntos, né, que merecem atenção, merecem detalhamento, porque com certeza estão presentes no concurso e para não ficar tão longo, tão enjoativa a aula, combinado? Porque o meu propósito aqui é trazer de uma forma leve para você que está aí estudando e todas as vezes que quiser ver ou rever, você já sabe que está de forma mais tranquila para o aprendizado. Então, nos vemos no próximo vídeo, né, nos vemos aí nas nossas próximas aulas e bom estudo, né, bom estudo aí para vocês. e Obrigado.